Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. A decisão é do mês de janeiro e o prazo se estende até o mês de julho. A ação, impetrada pelo Ministério Público, porque eles entendem que por se tratar de um serviço público, não pode ser operado por uma imprensa privada sem que essa passe por uma licitação. Nós conversamos agora com o assessor jurídico da S-Trans, Mário Andretti, que traz as informações a respeito disso. A Prefeitura argumenta que age dentro da legalidade. Por quê? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, a venda do vale-transporte, ela foi criada através de uma lei federal. E essa lei federal, ela estabelece que a comercialização e a disponibilização dos vales-transportes é competência das empresas que exploram o serviço, certo? Então, por isso, é que na época do vale-papel, essa comercialização já era feita pelas empresas que exploram o serviço. E a bilhetagem eletrônica nada mais é do quê? A substituição do vale-papel por créditos eletrônicos. Mas a finalidade é a mesma. Não é um serviço público em si. O serviço público é o serviço de transporte, certo? O vale-transporte, o passe eletrônico, a bilhetagem eletrônica, nada mais é do que uma forma de se possibilitar a venda do passe que será utilizado no serviço público. Então, é atividade meio, não é atividade fim. Por isso que nós entendemos que não há necessidade de licitação. Primeiro, por força da lei federal, que estabelece que a comercialização se dá pelas empresas, certo? E porque a bilhetagem eletrônica nada mais é do que isso, a substituição do vale-papel pelo passe eletrônico. O Ministério Público argumenta que essa decisão, na verdade, essa execução, que era a responsabilidade do CETUT, foi transferida para esse trânsito e, por isso, justificaria essa ação. Não, não foi transferida exatamente por isso, porque essa comercialização é feita pelas empresas que exploram. Isso é uma lei federal, certo? Se houver alguma coisa nesse sentido, uma transferência, só se o poder público avocasse para ser essa responsabilidade e, ainda assim, deve-se fazer uma análise fria da lei, análise da lei, saber se essa transferência também seria legal, certo? Mas, pelo que estabelece a lei federal, é isso. A venda do vale-transporte, a disponibilização é feita pelas empresas, certo? Que exploram o serviço. Há uma outra justificativa de que um processo licitatório, normalmente, ele vai baratear esse serviço. A prefeitura entende diferente? Olha, quem fez essa informação, quem deu essa informação, talvez não conheça direitinho como é que funciona a questão da planilha, certo? A bilhetagem eletrônica, hoje, o impacto dela é menos de 3 centavos, certo? E os benefícios que ela traz são muito maiores. Por exemplo, a integração, que possibilita que uma pessoa pegue dois ônibus com a preço de uma tarifa só, certo? Então, baratear o preço talvez não fosse essa intenção. Isso que eu estou te falando, se nós excluíssemos totalmente a bilhetagem eletrônica e voltássemos para o passo de papel, o vale de papel, certo? Nossa preocupação também qual é? É que nós estamos avançando no sistema de integração. Então, uma licitação agora implicaria o quê? Um retrocesso. Por quê? Porque os cartões necessitariam de uma formatação para se adequar ao novo sistema. Então, as carteiras de estudantes, as empresas que já adquiriram passe eletrônico para os seus empregados, necessitariam passar por uma formatação de tudo isso. Isso seria um retrocesso no sistema de integração que a gente só quer ampliar. Muito obrigada, Amaro André, assessor jurídico da S-Trans, pelas informações aqui ao Notícia da Manhã.